Após matar o caminhoneiro, o homem roubou a carteira com dinheiro e cartões bancários e o celular dele, fugindo em seguida. Câmeras de segurança filmaram o indivíduo entrando no veículo da vítima no último dia 20. Isso facilitou o trabalho da Polícia Civil de identificação do criminoso de 38 anos, que acabou preso na localidade de Campo Belo na última terça-feira. Descobriu-se, durante as investigações, que o autor já havia tentado roubar outro caminhoneiro na mesma estrada há algum tempo atrás. Mas ele conseguiu escapar.